Numa noite de suor Sobre o barco em alto mar O céu começa a clarear A tua rede está vazia Mas a voz que te chama Te mostrará um outro mar E sobre muitos corações Tua rede lançarás Tua, a tua vida Como Maria Aos pés da cruz E serás servo De cada homem Servo por amor Sacerdote da humanidade Orai irmãos e irmãs Para que esse nosso sacrifício Seja aceito